Vamos conversar de novo com o Moisés Tuker, porque a Polícia Federal fez hoje uma operação contra lavagem de dinheiro do tráfico. E um dos alvos foi um estabelecimento aqui de Blumenau. Contigo, Tuker. 90 policiais federais cumpriram na manhã desta terça-feira nove mandados de prisão e 17 de brusca e apreensão em três estados brasileiros. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Aqui no estado catarinense, os policiais cumpriram mandados nas cidades de Blumenau, Florianópolis e Massaranduba. Para lavar dinheiro, os criminosos utilizavam empresas como objetivo de dar aparência de legalidade aos negócios. Inclusive, uma dessas empresas era fictícia de acordo com informações da Polícia Federal. Uma das formas utilizadas na lavagem de dinheiro era o recebimento de valores em casas de prostituição mediante máquinas de cartão de crédito vinculadas a empresas do ramo de cosmético e também de energia solar. Durante o período da investigação, o líder da organização criminosa, de acordo com a Polícia Federal, movimentou cerca de R$ 1,6 milhão no sistema bancário. Em aquisição de carros de luxo, jet ski, casa na praia, entre outros bens. Às 10 horas, foi realizada uma coletiva de imprensa na cidade de Cascavel, no município do Paraná, onde a Polícia Federal detalhou mais sobre essa operação, que foi um sucesso aqui na região sul, onde 90 policiais federais participaram de nove mandados de prisão e 17 de busca e apreensão para desarticular toda essa organização criminosa que efetuava lavagem de dinheiro através de casas de prostituição. Eu volto com você aí no estúdio.